O meu desejo é que você, com todo esse talento, todo esse dom que Deus lhe presenteou, você possa expressá-lo da forma que você tem feito todos esses anos, encantando todos nós com esse futebol bonito, esse futebol bem jogado, e que você possa, independente de resultado, expressar ele na sua totalidade, ele na sua essência, com alegria principalmente, e que tenha sucesso em todas as suas ações. É o meu desejo, torcendo muito por você, torcendo muito pela seleção, torcendo muito para que tudo dê certo. A joia, um forte abraço, Deus te abençoe.